Neste Brasil, o agito de todas as tribos, o som que sacode e pede bis, neste domingo, onze e meia da manhã. E logo depois, Domingo Total, diversão e prêmios ao vivo. Brincadeiras, jogos e a chance de faturar um milhão de reais em barras de ouro. Domingo Total, a partir de meio-dia e meia. Você acabou de ver três grandes mentiras da humanidade. E esta é mais uma. Para você que terminou ou está terminando o primeiro grau, esta é a oportunidade que você esperava. Uma vida de desafios Fortes emoções Tecnologia de ponta Tudo isso numa carreira profissional segura e promissora Jovem, vá à luta, seja sargento do exército O exército está a caminho de Jatobá Tua garra, vamos embora Tu vai? Mandacaru Amor e ódio no sertão Nesta segunda, depois do Jornal da Manchete Domingooyu Domingo Domingo